E aí galera, bem-vindo ao canal Eu recebi uma mensagem do Lava Jato Eu mandei lavar o carro Ele me falou que queimou a pintura Decidi gravar antes de ver O carro está do outro lado da pista Ele falou que eu tinha que dar um polimento cristalizado Ou ele tinha um produto que ele pede Eu já mandei ele pedir Ele disse que o polimento cristalizado Uma semana volta às manchas Aconteceu isso no carro dele, ele tem um Civic Aí ele disse que ia pedir esse produto de descontaminação de pintura Ele não tem porque ele falou que é caro E só pede por encomenda Queria mostrar também essa garagem aqui a vocês Como vocês já viram nos vídeos anteriores Essa aqui é a minha garagem Tenho muita vontade de fazer aqui umas prateleiras, pneus Igual umas garagens que eu vi no YouTube Entendeu? Iluminar assim mais Não sei se bote por um vidro aqui Um dia Se Deus quiser um dia o canal E o canal ainda estiver em andamento Quero fazer aqui uma garagem Uma área de lazer, né? Ferramentas Limpar tudo aqui, entendeu? Começar a limpar logo a piscina também Sim, vamos ver lá como é que ficou o capô do Renegade Com certeza foi o capô, né? É o que fica no sol E o que esquenta Esquenta embaixo com o motor E esquenta em cima com o sol O carro já está ali Ainda bem que está estacionado de frente Vamos ver como é que ficou essas manchas do capô É, realmente é só se você ver contra o brilho, pessoal Esse produto que ele vai aplicar Vai melhorar 50% Alguma coisa, né? Deixa eu aproximar a câmera aqui pra vocês verem Não sei se vai pegar Olha aqui, peraí Está aqui umas manchas, está vendo? Tipo água que secou no sol Olha aí, está todinha Está vendo aí, né? Só que ele está todo Mas é só se ver contra o brilho, pessoal Não dá pra ver assim Dessa posição aqui, de longe Não dá pra... Não dá pra morrer, não Aqui do lado parece que tem também Onde não esquenta Bem pouquinho Parece que tem Eu sujo o carro e deixo muito tempo para lavar Carro preto é foda Pessoal, na concessionária Vou até lá pagar o... O lava jato agora Na concessionária eles me ofereceram uma tal de vetrificação Eu sabia que eu... Eu pensei em fazer Eu sabia que carro preto, né? E novo Ia precisar Mas me cobraram lá 3.500 reais Se não é meu filho 3.500 reais é melhor eu adesivar o capu Ou comprar um capu novo Um dia que acontecer, né? Alguma coisa Estou atrás de 2.000 para emplacar o carro Eu disse o cara Eu vou arrumar 3.500 só para... Fazer uma coisa que eu não sei nem o que é direito Negócio de vetrificar carro Mas realmente Se você achar uma outra loja fora da concessionária Eu já me informei Que é uns... Uns 1.500 a 2.000 reais Eu acho que compensa Não teria acontecido, né? É tipo um esmalte que fica por cima do verniz Mas... Como eu não apliquei Tá aí Não dá para ver muito Qualquer coisa Bota um adesivo Ou deixa ficar um dia Um dia mais extremo Pinta de novo Alguma coisa, né? Depois vê como é que fica Eu creio que daqui a uma semana vai sumir Com o decorrer das lavagens Daqui a um mês Se eu não ficar sujando E lavando todo sábado, por exemplo Eu vou fazer isso E passar esse produto Que o cara me ofereceu lá A descontaminação de pintura Ele disse Pronto Passar a descontaminação Passar o mês lavando Todo sábado ou segunda Um agenda direitinho Tá achando legal Que até no retrovisor Tá Eu pensei que era só Encanto que esquentasse Olha aí, ó Deixa eu tirar aqui a câmera Para focar para vocês de novo Mas parece que é só por aqui Portas para trás Não está não Novinho para trás Também está É só besteira mesmo Pois é Vou lá pagar agora Aí pessoal Depois vou fazer um videozinho Nesse Siena Eu dei uma volta nele Uma amiga minha comprou Tinha um irmão dela Fez no preço para ela Ela não sabe nem dirigir Esse bichinho aqui eu gostei Já tinha comentado com vocês Que eu ia comprar Para o Renegade Que eu acho muito feio Mas com ele na chuva Eu gostei demais Deixei o vidro aqui Baixo Eu pensei que era só Até a altura dele Eu deixei até mais baixo Do que Do que ele alcança aqui E é muito legal De andar com ele assim Eu acho feio E qualquer coisa É só arrancar na dupla face E colocar de novo Estou pensando em pedir Aqui é esse 10 Passa de semana parada Também está cheio das bolhas Mas aqui já não Já não gruda Porque não é lama Não é carro preto Passa meses parada Olha o parabrisa Para vocês verem Vou pagar R$25 No decorrer das lavagens A sujeira vai saindo Outro boné de uso Eu furei esse aqui Que é mais antigo A lavada é R$35 Mas eu disse que era só fora Não precisava nem abrir a porta Mas eu fiz de R$25 Aqui dentro não está sujo Vamos ver lá O que é que o cara fala Eu lavo o carro em dois E o Lava Jato É o Pit Stop Que fica aqui E o outro É o Lava Jato Califórnia Eu gosto de lavar Uma vez em uma E uma vez em outra São dois amigos E os dois lavam bem E sempre fica diferente Na próxima Eu já mando a S10 Para lá Ou esse Tem que voltar no outro banho Eu ia falar até com ele Do Capu Aqui Tá aí ela Tá aí ela Aqui ela Chegou Chegou Certo Parece que quem chegou Foi a mulher do cara Queria ver o cara mesmo Para explicar a noite Do Capu Mas não tem muito o que fazer não É isso aí mesmo Minhas orelhas já estão quentes Com o peso desse celular Tô aqui com a câmera na cabeça Show de bola Tu viu Show viu Mas porque todo mundo Não dá nem pra dentro Ele tá mais ruim Porque Eu não fui 25 Que pesado aí né Fico fazendo aventura Eu pedi a ele Uma descontaminação Que ele disse aí O tempo sai Não vai nada não Sai? Mas ele disse Você vai pedir uma descontaminação Aí o negócio que ele fez Tá fazendo mais fumante agora? Tá achando Não tá pedindo de um canal não Vai conseguir esse Tchau Obrigada Bom gente Gente esse foi o vídeo de hoje Mostrei a garagem E mostrei a pintura do carro Como é que ficou A gente se vê no próximo vídeo Comentem De ontem pra hoje Foi 70 comentários Nunca vi tanto Tanto comentado Pra me responder Fiquei bem alegre Ainda tenho muitos pra responder Que eu vou responder agora Acompanha o canal Compartilha Ajuda o canal A crescer Incentiva Faz esse negócio todo aí De curtir De sininho Muito obrigado De coração E falou Pessoal Voltando aqui um pouquinho Vamos ver como é que ficou O carro no sol Vamos ver como é que ficou Lavado E o queimamento de pintura Como é que ficou É a mesma visibilidade Eu pensei que ia mostrar mais Olha aí Você só vê Assim com meio metro E contra o reflexo Você que não conhece Vê com um metro Pra mais de um metro Não vale nada não pessoal Daqui um mês Vai desaparecer Com as lavagens E com esse produto Que eu já falei E no pior das hipóteses A gente adesiva Pinta Faz qualquer coisa Tudo na vida tem jeito E é isso Falou